Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou fazer um vídeo um pouco diferente Minha filha hoje está participando de uma prova que eu acredito que é a nível estadual que é do programa Ganha o Mundo que leva estudantes da escola pública para passar um período fazendo intercâmbio em outros países e assim, a gente está aqui desde cedo, vai dar 5 horas da tarde gravei, fiz algumas gravações para mostrar para vocês também aproveitamos, fomos no atacadão fazer a compra do mês Cris estava com a gente então eu gravei um pouquinho de tudo hoje é vaquejada aqui em Surubim, a gente não foi não, tá pessoal? mas assim, a rua fica bem agitada teve evento também na cidade então eu gravei um pouquinho para vocês, tá certo? a vida não é só limpar mato e colheta também que é o que a gente mais gosta de fazer mas tem muitas outras coisas que a gente precisa fazer, né? principalmente quem tem filho, que está nessa fase de escola e assim, com pai e mãe, a gente sempre tenta acompanhar eles nesse momento para incentivar e dar apoio aqui, eu acredito que quase 90% dos alunos já concluíram a prova mas Maria Gabriela está lá ainda os portões da ETE aqui de Surubim fecham às 5 horas da tarde não sei o que aconteceu, viu? muita demora, muita demora mas bora para o vídeo de hoje, pessoal esquecer se está chegando agora não esquece de deixar o teu joinha se não é inscrito, te inscreve no canal o Cris ali, ó, foi comprar o Paulinho ficou em casa ela já comprou coisa para a Gabi e agora foi comprar para o Paulinho bora, pessoal não esquece de deixar o teu joinha e aí e aí e aí e mirapê e aí E aí e aí E aí A CIDADE NO BRASIL O garçom explicou direitinho, agora o teu pai sabe. Eita Paulo, tá fechado. Por causa de quem? Entra por aqui, né? Acho que vai descer aí. Que merda. Tem algum evento aí, fechar a rua. Como é fechado? É. Vai passar pela Escoda. Para ele voltar para o Magazine e passar. Não, acho que não, Gabi. Vai vir por essa rua aqui, tá aí? Vai. Aí só vai voltar por lá. Calma, eu sei. Vai pular mais fácil. Vai entrar na frente ali, o índio é da viagem do Minha velho. Pela rua que ande velho é mais fácil. Por que tá tendo isso aqui aí? Eu não sei. Isso é o quê? É uma festa não. É uma festa. Você acha que não viu o negócio de Natanzinho e o negócio ali? Mas Gabi, isso foi dia 14, Gabi. É, agora eu não sei. Mas hoje é... No caso, foi ontem, né? Aqui na Alfreda? Foi dia 14, foi dia 15. É que lugar lindo. Eu pego o terreno de graça aqui. Mas o quê? Aqui ela aberta. Hum. Aqui tá dizendo... Essa rua aqui, essa rua aqui é a mesma de lá. É. É uma lua paralela. É porque é a rua principal aqui. Pode ir a sua e ela só tá muito fácil. Mas pode avagar isso aí. Não. Aqui eu já vou sair de frente com uma descida lá. É. Vai ser melhor, Paulo, que não vai passar pelo quebra-mola, pelo hemáforo. Olha aí, ó. Já tô aí. Já desci ali naquela rua, né? Hum. Só que eu pensava que aqui era contra a mão, entendeu? Veja, pô. Mas acho que vai dar melhor pra mim. Eu vou entrar, né? Fica a entrada mais por cima. Mas se tu quiser descer aqui, Paulo, é só entrar ali do lado do Banco do Nordeste. Aí, vamos ver aqui. É, não. Acho que eu não tô errado. Deixa eu ver aqui. Tá não, tá não, tá não. É aqui, ó. Vai, vai. Dá pra ir. Tranquilo. Essa aqui é aqui. Eu meti o sinal. Não é esse? Eu meti o sinal. Tá aqui, ó, tô vendo correta. Tá aqui. Tá aqui. E nada de comida pra mim comendo, não. Tô capaz de comer, Gabi. Eu vou passar três horas lá dentro. Se tiver... Deve ter alguma coisinha na frente. Mãe, é quatro horas. Por quê? Porque vai ser uma hora antes da perra começar e mais três horas da duração da prova. E só pode sair. Faltando 30 minutos pra sair pra cá. A gente só pode sair de quatro e meia, não é isso? É. Tá danada, Maria Gabriela. A senhora acha que eu vou agotar? Eu vou agotar. Eu vou agotar. Faço o dia todo em casa. Sem comer. É que vocês não me veem correndo, mas eu compro. Converteiro. É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. Sociedade de criadores de cozinha. Sociedade de cozinha. Sociedade de cozinha. Criadores de bichos? Tem um dia desse? Tem oito. Tem oito. Tem oito. Três dias aqui. Tem oito. Tem oito. Vim, que estão comprando oito aqui? Não. Tem a loja de conveniência aí. Nossa, meu Deus. Tem oito. Tem oito esperando. Vamos lá. Oi. Eu acho que muita gente fica assistindo aqui de fora, né, Paulo? Eles colocaram esses... Não precisava nem pagar ingresso para nada. Apesar que agora de dia parece que não paga nada não. Mas o garçom falou que paga, Paulo. Parece que agora não. De dia ele bebe. Até agora daqui a pouco ele... Acho que não fecha os corpos. Agora a gente já está aqui dentro do atacadão. E eu digo a vocês. Eu nunca tinha vindo aqui no dia de domingo. Gente, que tranquilidade. Não sei se é apenas hoje porque está tendo evento, vaquejada e tudo mais. Mas assim, os corredores aqui praticamente vazio. Se conta as pessoas. Na maioria são apenas funcionários que estão fazendo reposição de alguns produtos. Mas ó, bem tranquilo. Bem tranquilo mesmo. Eu acredito que deve ser em torno de uma hora e meia. Mas assim, muito bom, viu? Muito bom. Muito tranquilo. E assim, como a gente está com tempo, vai dar para olhar rótulo, preço, comparar com os de lá da cidade. Eu e Cris aqui, a gente já notou que alguns produtos empatam valor. Alguns são até mais caros e outros são inferiores. Mas a diferença é bem pouca mesmo, viu? A diferença é de centavos. Não existe assim uma economia grande, não. A não ser se você vai comprar muita coisa, muita coisa. Mas assim, no geral, é igual município. Muito caro, muito caro. Estou aqui nessa parte que é de queijo e massa de pastel. Que se meus meninos viessem no meu lugar para fazer as compras, só seria isso que eles comprariam, viu? Eles amam pastel. Como todas as crianças, né? Agora, eu e Cris aqui, a gente está comparando o preço das coxas de frango, cortes em geral, né? Em casa, eu amo coxinha de frango. Gabi gosta quando é frito na e-fry. Mas assim, como na maioria. Paulo, ele gosta mais da carne, do filé. Está caro, viu pessoal? Está caro. E agora, a gente já finalizou as compras no atacadão. Já está quase quatro e meia da tarde. Estamos retornando lá para a Ete, aqui em Surubim, onde ela está realizando a prova. E o sol está quente, viu? Quente, quente. A imagem não está tão boa. Não consegui gravar tanto no atacadão, porque tem que estar procurando, pesquisando o preço. E assim, eu ainda me sinto muito gás. Como no finalzinho das compras aumentou a quantidade, principalmente de jovem comprando bebida, porque realmente o atacadão, ele fica ao lado do parque de vaquejada. Aí, eu acredito, quando o jovem procura mais questão de bebida, eles vêm comprar. Que eu achei até interessante, né? Porque eu acredito que nos bares o preço seja muito caro. Aí, eles vêm comprar no atacadão para ter uma certa economia. Coisa que todos nós estamos tentando fazer, né? O custo de vida está muito alto. E comida é algo que a gente não pode deixar para depois. Então, sempre que eu venho aqui resolver alguma coisa, eu aproveito e faço a compra, assim, dos grossos, né? Feijão, arroz, cuscuz. Porque aí é nessa parte onde tem uma economiazinha maior. E assim, ó. Chegamos aqui na ETE. Alguns alunos já saíram, mas a maioria continua fazendo a prova. Gabi, que a gente combinou de estar aqui do lado. Ela não está, então ela deve estar na prova. Vamos continuar aqui aguardando ela e pedindo a Deus que tudo ocorra bem. Então, depois a gente encontra com aですね. Tchau, tchau.